Olá, meu nome é Isadora Serrano Senesi, estudo Pedagogia, estou no terceiro ano, quinto semestre, na Universidade São José da Estadeu, Campus Moca, e minha orientação de estágio é Cristiane Simões. E vou falar neste vídeo sobre as práticas adequadas para o ensino EJA. A EJA nos últimos anos vem sendo pensada de modo a considerar o aluno como ser social, que tem experiências diárias com o mundo letrado antes da sua entrada na escola oficial. Experiências que possibilitam o desenvolvimento do conhecimento e que envolvem também a escrita alfabética. Muitos adultos analfabetos sabem, por exemplo, que as palavras são escritas por letras e conseguem identificar alguma delas. Possuem um repertório de palavras que conhecem de cor. O processo de alfabetização das turmas da educação de jovens e adultos está baseado em práticas indispensáveis de leitura e escrita, que também são desenvolvidas com crianças nas séries iniciais do ensino fundamental. Isso não quer dizer que o professor vá trabalhar da mesma maneira, usando os mesmos materiais com públicos tão distintos. Não faz sentido. Esse é um dos motivos que levam as pessoas mais velhas a fracassar e abandonar a escola. É preciso levar em consideração toda a bagagem histórica que o sujeito adulto tem. As suas vivências com a língua escrita, conhecer o aluno do ponto de vista intelectual para desenvolver uma atitude com respeito a ele. O fato é que os alunos da EJA não são crianças grandes e não podem ser tratados como tais em sala de aula. São pessoas com experiência de vida que já sabem bastante. E o mesmo que esses saberes não sejam formais, eles precisam ser levados em contas. Além do mais, usar o material das crianças pode não despertar o interesse desses alunos. Sabendo disso, é preciso escolher textos e músicas que tenham a ver com o mundo desses estudantes para despertar a curiosidade deles. Reportagens de revistas e jornais sobre o aumento de salário mínimo ou canções são muito mais adequadas do que as propostas que usam para lenda ou histórias de quadrinhos da Turma da Mônica. Ou livros que rumune conto da Chapeuzinho Vermelho ou Cinderela. Caso a professora queira fazer uma seleção dos autores, deve sempre ser levada em conta de acordo com temas que eles abordam. Sempre precisa estar conectado diretamente com o mundo adulto e, é claro, com a qualidade apresentada pelo material escolhido. Outro fator decisivo para o sucesso da aula está no discurso do professor. Ele deve conversar constantemente com os alunos sobre as estratégias que adota, expondo os motivos que levam a organizar as atividades. O histórico de fracassos escolares também precisa ser levado em conta. Para alguns estudantes, a possibilidade de errar ao ler é escrever a mandronta, quando deveria, na verdade, ser encarada como uma etapa natural de aprendizagem. O professor é quem deve estar ali para orientar o educando. É preciso que o professor e o aluno formem um vínculo de amizade e, através desse vínculo, se tornar uma possível aprendizagem. A realidade desses alunos, muitas vezes, é cruel e o professor deve lutar em prol, fazendo o sempre possível para que haja essa mudança. O professor precisa fazer com que esse aluno, vindo de lugares com poucos recursos, pouco visto pela sociedade, reconheça que a realidade pode ser mudada. Para isso, é preciso que reconheça seus direitos e o professor deve fazê-los tomar posse desses reconhecimentos. O professor deve facilitar a aprendizagem desse aluno, sempre trabalhando o dia a dia deles, com conteúdos conhecidos para que eles possam se familiarizar com os conteúdos com a sua vida cotidiana, para que eles sintam nesse universo da EJA, ao invés de se sentirem fora desse contexto criado para esses alunos. A escola precisa estar aberta a todas as mudanças que vêm ocorrendo no decorrer dos anos, buscando sempre se adequar de acordo com as necessidades dos alunos e se tratando do EJA. O professor precisa ter uma atenção especial, tendo em vista a formação integrada do aluno e a formação de identidade. O professor precisa ser um pesquisador invicto, no sentido que não o deixar vencer, mas sempre buscar. Para ajudar com atividade para professores de EJA, irei apresentar quatro situações didáticas de leitura e escritas que não podem faltar em sala de aula. A primeira é a leitura pelo professor. É o momento que o educador lê para a turma diversos textos literários e informativos. Os gêneros devem variar para que o repertório do grupo seja ampliado. Além de contos, crônicas e poemas com temáticas adultas, recorra também a reportagens de jornais e revistas. Também é válido organizar audições de leituras com livros literários mais longos, trabalhando capítulo a capítulo. Atribua valor à atividade explicando que a intenção é formar os estudantes como usuários da leitura e da escrita. E para isso, é preciso vivenciar na sala de aula práticas semelhantes à realizada fora da escola. Antes de iniciar a leitura, apresente o material a ser explorado. Ao final, retome a conversa estimulando opiniões, questionando-os sobre o conteúdo. O professor lhe deve propor diariamente. O material que pode ser usado são contos e crônicas de autores como Adriana Falcão, Mário Prata, poemas de autores como Manuel Barros e reportagens que aborrem temas atuais. E um livro que pode ser usado também é Capitão de Areias, de Jorge Amado. O aluno aprende nessa atividade o uso das funções da escrita, as características que distinguem os gêneros textuais e a diferença entre a linguagem oral e da escrita. Ele também se familiariza com a linguagem dos livros e jornais. Aprende a opinar sobre o que foi lido e apreciar o escritor e se emocionar com isso e localizar várias informações. A segunda é a leitura pelo aluno para aprender a ler. É a possibilidade de ler listas ou textos conhecidos de memória, sabendo o que está escrito. É possível antecipar o que vem a seguir, buscando indícios de gráficos por meio de conhecimento das letras iniciais ou finais, que ajudam a confirmar sua hipótese. Mas lembre-se de que nem sempre a situação é ler, a riscão de se errar. É confortável para os estudantes essa modalidade de ensino. Por isso, explique que lendo mesmo antes de saber faz com que eles convencionalmente aprendam a ler e escrever. O professor pode propor essa atividade em dias alternados às atividades de escrita. O material pode ser utilizado, são listas de pratos para uma festa, de convidados para um sarau ou de cantores preferidos de compras de supermercado. Pode ser também usada canções conhecidas de grupo como Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Sucesso de Roberto Carlos, Gilberto Gil, Alcione e de outros artistas que a turma apreciem. Uns poemas dos autores que podem ser usados são Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Eles tratam de temas próximos ao universo dos adultos e apresentam produção de qualidade. O aluno aprende o sistema da escrita, como ela funciona, o que pode ser feito para colocar em ações as estratégias de leitura. A terceira é a produção de texto oral com destino escrito. É a situação em que o estudante dita um texto para o professor e transcreve no quadro. Eles controlam o que é escrito e acompanham como se escreve. Alguns não participam, pois têm vergonha. Por isso, devem ser feitas perguntas para te estimular a opinião de todos. O professor lhe deve propor isso várias vezes por semana, sempre que houver o uso da escrita. O material que pode ser usado são textos de referências, como as cartas publicadas em jornais ou cartilhas de informação de saúde. O aluno aprende como se organizar as ideias de um texto e dá passagem à linguagem oral para a escrita. Eles também compreendem o processo de produção textual, incluindo a revisão e conhecem a estrutura e a linguagem do material que está produzindo. A quarta é escrita pelo aluno para aprender a ler e escrever. É a oportunidade de escrever o que é conhecido de memória, como poemas ou listas de ingredientes ou receitas culinárias. Pelo fato de existirem alunos que acham que a cópia é mais adequada para aprender a ler e escrever, ou não se pode escrever errado, explique que é preciso se arriscar para aprender a escrever. Pode colocar um jogo de quem sabe e pensa para eles fazerem. A atividade pode ser proposta em dias alternados às atividades de leitura. O que pode ser usado são textos de referências ou sugeridos nas situações didáticas anteriores, ou letras móveis e computadores com editores de textos instalados. O aluno aprende a refletir sobre o sistema da escrita, representa graficamente a se comunicar e definir quantas e quais letras usar. Neste vídeo, eu quis mostrar a importância da relação professor e aluno dentro da educação de jovens e adultos, pois o professor precisa trabalhar com suas metodologias diferenciadas com esses alunos. A maioria deles são trabalhadores, chefes de família, com grande responsabilidade e precisam de um conteúdo diferenciado. Caso contrário, as aulas irão gerar mais cansaço. Diz que quando o professor tem um vínculo de amizade, torna a aula mais produtiva, fazendo com que eles possam aprender muito mais. Educar não pode-se apenas se limitar a propostas assurrencialistas, como que se tem verificado ultimamente no Brasil. E acima de tudo, um desafio social é o caminho de luta, de transformação na busca da felicidade. Na época, as professoras eram tão rigorosas que a gente tinha até medo. Aí fui fazer o quê? Trabalhar no campo. E no campo a gente só trabalha. Lá ninguém estuda. Aqui eu já tinha promessa de emprego, mas quando eu cheguei aqui eu não sabia ler nem escrever. Eu tive chance. Muitos trabalhos que foram indicados para mim eu não conseguia porque eu não tinha estudo. Minha filha soube desse projeto e perguntou para mim, papai, se eu quero estudar? Falei, minha filha, não sei, eu vou pensar. Aí pensei, pensei, falei, quero sim. Aí ela me mandou eu comparecer lá na Estácio. Aí eu cheguei até lá, fui bem recebido. Me inscrevi e falei, amanhã eu volto. Aí a pessoa que me inscreveu falou, não, o senhor vai ficar é hoje. Se entra lá com vergonha não estuda. Então, aqueles que ficam mais tímidos e tal, aí eu dou uma força para ele. Eu falo para ele assim, ó, levanta a cabeça, vamos para frente. Vamos estudar. Se você não souber nada, pergunta à professora, porque eu talvez não posso ensinar. Lembro que eu tivesse que repetir várias aulas, mas eu tinha que ficar, porque eu queria aprender. Estou aprendendo. Graças a Deus, assim meu nome bem, já li algumas palavras e estou indo. Creio que daqui até o fim do ano, eu terei escrevendo na carta para minha esposa dizendo que eu te amo. O professor precisa motivar os alunos, pois existe uma baixa autoestima encontrada nos alunos EJAS. Suas trajetórias de dificuldade de toda a ordem, suas experiências muitas vezes traumáticas com a escola, excluem as diversidades que enfrentam para frequentar a sala de aula. São grandes barreiras que esses alunos precisam transpor para acessar e permanecer a concluir um sucesso. Lidar com elas é um dever constante do professor Inja. Um educador dessa modalidade acredita que seu papel é exclusivamente ensinar conteúdos de uma eternidade disciplina estafadado ao fracassar. Ensinar jovens e adultos pressupõe um envolvimento muito maior o professor com seus alunos. Ele precisa se aproximar, ouvir, confessar, compreender os problemas e estimular os seus educandos. Para assim tê-los, qualquer esforço será em vão. Legenda por Sônia Ruberti